Um tratamento revolucionário para combater o afinamento dos fios do cabelo. Linha especial da Nioxin e o TudoUp foi conferir os detalhes do tratamento no Grupo Alisson. O afinamento de fios ocorre por diversos fatores. Pode ser causado por estresse, por genética, mal cuidado do couro cabeludo. Então a Nioxin traz saúde, vai promover um couro cabeludo que sustente melhor a estrutura do fio. O afinamento a gente vai analisar a partir do momento que esse cabelo se torna mais fino, miniaturizado. Seu desenvolvimento é comprometido, ele fica mais quebradiço. Então ele vai fortalecer e vai melhorar o aspecto do fio. Isso pode provocar, consequentemente, calvície? Pode. Com o passar dos anos, se nada for feito, nenhuma orientação adequada afodada aos nossos clientes, isso sim pode levar a calvície. Nós aqui no Alisson, nós temos quatro especialistas que estão preparados para atender esses clientes. Eles vão fazer uma análise do couro cabeludo com a microcâmera para avaliar em que condições está esse fio de cabelo, qual o nível de afinamento, se ele é visível, se ele não é visível, se é um cabelo fino, médio ou grosso e determinar, então, junto com a cliente, como ela vai proceder o cuidado em casa. No salão, nós fazemos um peeling de couro cabeludo, é um peeling químico, que vai ajudar a remover as células mortas e tudo o que atrapalha o desenvolvimento do fio e vai preparar o couro cabeludo para estar recebendo os produtos, os nutrientes que o Nioxin vai promover de saúde por esse couro. Legenda Adriana Zanotto